Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui De última hora, eu tô há algum tempo sem produzir Mas saiu o trailer de Homem-Aranha De volta pra casa, acabou de sair Eu tô aqui ansioso pra cacete pra assistir esse trailer, hein Caramba Não sei o que vai me esperar, vou botar o trailer aqui Vou botar o trailer aqui, tá? Vocês vão escutar ele no fundo? Deixa eu diminuir o trilho aí Já começa o trilho com essa cena aqui, parada, né? Mas vamos que vamos Alguma perseguição, vamos lá Oi, é alguma perseguição Peraí, peraí, peraí Olha isso, isso é um bom Alguns sugerem que os poderes dos Parker incluem o Velho de Homem-Aranha A capacidade de hipnotizar as mulheres Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Volta Volta aqui, volta aqui Olha quem tá ali no fundo Peraí Oh, meu Deus Volta Deixa eu pausar aqui Olha quem tá aqui no fundo do Brasil Quem é? Ele Ele já está aí Já temos um confirmado Um confirmado, vamos lá de novo Peraí Espera Caralho, caça Do Homem-Aranha Olha ela Casa do Doutor Estranho Né O Supra-sumo Dos todos os portais Não Oi Peraí, peraí, peraí Já temos outra coisa aqui Ele com A roupa do Venom Ou é a roupa preta Traje preto Traje preto Traje Não acertar Não acertar O que é O que é Muito perigoso É Fácil Eu não Não O que é O que é O que é O mundo Abre O que é 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 Eu sou o meu amigo. Minha Aunt May should really stop talking. O que aconteceu? Nós tamperamos com a estabilidade do espaço-tempo. A multiverso é um conceito sobre o qual sabemos que vivemos. O problema é você tentar viver duas vidas diferentes. O que mais você faz, o mais perigoso é. Cuidado com o que você deseja, Parker. Puta que pariu! Duende Verde, Octopus. Meu irmão. Aqui já tá... Olá, Peter. Eu tô sem... Eu tô aqui... Meu irmão. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso, gente? Esse filme do Oma-Aranha vai ter? Puta que pariu! O Oma-Aranha vai vir pra fuder tudo! Porque que trailer da porra, velho? Meu irmão, eu tô aqui de cara, de queijo caído, sem saber o que vai ter. Do Toc Tops. Do End Verde a gente já confirmou. A gente já confirmou também o Electro. A gente já confirmou... Já sai rumores do Oma-Areia, né? Vimos o traje preto. Pode ser o traje do Venom ou... Do Venom, né? O Oma-Aranha preto. O Oma-Aranha. Ou então pode ser aquele traje que ele usou. Enfim, mas provavelmente é o traje quando o Venom cola nele. Provavelmente. Então vai que foda. Eu espero que vocês tenham gostado desse react. Eu fiquei aqui de cara emocionante. Mesmo com as cenas que foram vazadas, não tem muito do que a gente viu nessas vazamentos. Mas o que a gente viu tá muito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com geral e segue a gente aqui no canal. Beleza, galera nerd? Fui!